Mais uma notícia boa. Cientistas estão desenvolvendo uma vacina que pode tratar o câncer de pâncreas, um dos mais mortais do planeta. Os primeiros resultados são promissores e foram publicados em uma importante revista científica. Desenvolvida por duas gigantes da indústria farmacêutica, a vacina tem a mesma base tecnológica dos imunizantes que combatem a covid-19. Produzida à base do RNA mensageiro, ela busca aumentar a resposta do sistema imunológico do paciente aos tumores. E foi capaz de matar as células doentes, evitando que o câncer volte, cresça ou se espalhe. Como que isso é feito? Então a gente sabe que, infelizmente, o câncer de pâncreas é uma doença que produz pouca resposta imune. Então o nosso organismo é incapaz de criar uma resposta imune adequada para combater, para servir de barreira contra o câncer de pâncreas. Então, através dessa vacina, a ideia é criar um aumento dessa resposta imune para que a gente tenha uma maior eficácia do tratamento.